Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a fazerem essa sacolinha de dobradura de papel. É super simples, né? Bem fácil e bem útil também, né? Fica bem resistente. Eu gosto muito de usar elas também para guardar as minhas coisinhas, né? Então, bora lá, pessoal? Não esquece o like, se inscreva no canal. Então, bora! Então, pessoal, para essa dobradura nós vamos utilizar de uma folha A4, né? Uma folha na mãozinha. E vamos dividir ela em três. A gente pode usar a régua como a mãozinha também. Aqui eu já dividi na régua, agora é só dobrar. E só a gente vai marcar bem as dobras, daí vamos abrir tudo. Nesta pontinha aqui, neste pedaço aqui, a gente vai dobrar um triângulo, encostando esta parte aqui nesta parte. Na hora de dobrar, nós vamos dobrar só esta pontinha aqui, ó. Vamos abrir. E vamos trazer esta parte daqui. Vamos dobrar, até que esta pontinha aqui se encoste nesta dobra aqui que a gente acabou de fazer. Então, a gente deixa bem retinho, daí é só dobrar. Vamos marcar bem pra ficar bem certinho. E iremos fazer o mesmo, só que com esta ponta aqui. Nós vamos marcar bem novamente, daí vamos abrir. Agora, nós iremos trazer esta parte aqui, hein, encostando aqui. Pessoal, na hora de dobrar, nós vamos enxar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Depois, pessoal, nós vamos fechar. Vamos fechar assim. Mas, enquanto fechamos, nós vamos empurrar essas duas partes, né? Essa parte que a gente colou, a gente vai deixar na frente e atrás. E essas partes que não foram usadas, né? Que estão mais fininhas, nós vamos empurrar para dentro. Vamos fechar aqui e dobrar a ponta. E assim, pessoal, ficou a sacolinha, né? Ficou muito bonitinho. Eu amo essa sacolinha. Eu amo essa sacolinha e ela é bem útil, né? Para guardar as coisinhas, porque ela até fica bem resistente. E também, pessoal, você pode decorar ela se quiser. Eu gosto de deixar assim, bem simplesinho. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like e se inscrevam no canal. Se inscrevam no meu Instagram e eu vou na minha comunidade. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.